O juiz federal lança a pré-candidatura a governo do estado. A reportagem é de Fabiano Martínez. O lançamento da pré-candidatura do juiz federal Wilson Witzel aconteceu na sede do PSC no centro do Rio. A cerimônia marcou também a filiação dele ao Partido Social Cristão. Essa é a primeira vez que o juiz concorre a um cargo político. Para disputar o governo do estado, o juiz teve que deixar a magistratura. Essa é uma exigência da legislação eleitoral, para que ele possa se candidatar. Ao longo de, como você mesmo falou, duas décadas servindo a magistratura, corrigindo problemas envolvendo corrupção, envolvendo crime organizado, é chegado o momento de tomar uma decisão e partir para uma nova atuação no executivo, que é onde a gente consegue resolver os problemas. No judiciário a gente corrige os problemas, no executivo a gente evita que eles aconteçam. Resolver o problema da segurança pública, resolver o problema da economia. São as principais bandeiras. Wilson Witzel é juiz federal há 17 anos. Nos anos 2000, comandou uma vara criminal no Rio e no Espírito Santo. Por causa de sua atuação contra o crime, chegou a receber ameaças de morte. Precisou andar acompanhado de seguranças e usar colete à prova de balas. Depois disso, mudou para a vara civil e fiscal. Antes de ser juiz, ele foi defensor do Estado. Pré-candidato aposta na credibilidade que acumulou como juiz federal para se lançar ao governo do Estado. Todo aquele que tem um passado inibado, que tem uma conduta moral irreprochável, uma conduta moral que já foi testada, está credenciado a exercer um cargo no executivo e no legislativo. Pré-candidato.